Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfaleceu de prazer, morreu de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfaleceu de prazer, morreu de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Água da fonte e bebida na palma da mão Rosa se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu, nem provou Não viveu, nunca amou, não Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo e morrendo de amor Gostoso Veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo e morrendo de amor Gostoso Eu vou vivendo e morrendo de amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfaleceu de prazer, morreu de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Tanto faz, eu quero é mais amor Aguada fonte e bebida na palma da mão Rosa se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu, nem provou Não viveu, nunca amou Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo e morrendo de amor Gostoso Veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo e morrendo de amor Gostoso Veneno 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 Legenda Adriana Zanotto